E aí pessoal, beleza? Giraldo Barbosa, canal Investecardio, de hoje eu tô aqui de cara limpa, não vou usar meu óculos, tá surdo, tá cheio de... Mas vamos falar sobre o Nubank, que chega o dia 5, né, que hoje é dia 5 de março, dia de receber o Pix, o pagamento, aí a desgraça do Nubank fora do ar. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, tá bom pessoal? Então vai se inscrevendo, deixando seu like, seu comentário, com todo respeito, é claro, e deixa aqui embaixo também seu amor ao roxinho, Nubank, ou vá se lascar, Nubank, tanto faz, aqui nós somos democráticos, né, a sua opinião é muito importante pra gente, então, bora lá. Bom galera, bora lá, hoje é dia 5 de março, eu tô gravando já quase 9 horas da noite, que eu tava sem ânimo pra gravar, eu costumo falar tesão pra gravar, é a mesma coisa. Mas vamos lá, Nubank hoje, um monte de gente aí achando que tinha sido sua conta bloqueada, e galera, já falei, já falei, banco pra receber pagamento, galera, tem que ser banco físico, banco sólido, tá, não que eu tenha nenhum, nada, com esses bancos que eu vou mencionar aqui agora, Mas também se eles estiverem assistindo, eu sei que esse desgraçado não vou patrocinar nada mesmo, mas infelizmente eu tenho que citar nomes, galera, banco físico, que tem agência na cidade, você recebe, você vai lá, na máquina, saca o seu dinheiro, que esse aqui, ah, tecnologia, tecnologia no Brasil não presta, tá, ah, o 5G, você já percebeu que a qualidade da internet, Cada dia que passa do 4G pro 5G, fica uma porcaria, fica mais ruim ainda, ou seja, a tecnologia evolui, e aqui no Brasil a qualidade diminui, tá, então o que que acontece? Hoje, um monte de gente me procurando, mandando mensagem, dizendo, ó, fala sobre o Nubank, tá fora do ar de novo, que não é novidade pra mim, então eu não abri aplicativo, que eu também não recebo meu salário no Nubank, não recebo o salário no Nubank, tá, e nem recebo também banco físico, eu recebo no Banco Inter, Mas, eu nunca tive problema com essa questão no Banco Inter, eu tive com o Inter Empresas, tá, o Inter Empresas é uma porcarinha, uma merda, fuja, mas o Inter Pessoa Física, eu nunca tive esse problema, tá, Então, no dia de hoje, muitas pessoas começaram a comentar lá no X, né, que antigamente era Twitter, não sei como chama o nome agora, falando sobre o aplicativo do Nubank fora do ar, tá, o que não me surpreende, porque isso sempre acontece, tá, Outra coisa que eu vou falar pra vocês, golpes envolvendo o nome do Nubank, não que eu tô dizendo que seja o pessoal do Nubank, mas os golpistas estão utilizando o Nubank, inventando falsos números, mandando e-mail, quem não assistiu o último vídeo, eu vou deixar aqui no card pra você assistir, eu falando sobre golpes, onde os caras arrumaram lá, até meu CPF colocaram lá, num, em um possível, uma possível compra de 4 mil reais, num cartão que, meu Deus, não chega nem a 10% do valor, nem 10% do valor de 10 mil, como que eu vou comprar, tá, mas eles colocaram ali, e eu recebi depois desse vídeo um monte de comentário, lá vocês vão ver, a galera falando que tá recebendo e-mail, tá recebendo ligação, de um suposto Nubank, que não é o Nubank, o pessoal do Nubank curte responder no aplicativo deles, imagine pra te ligar, tá, então abra o seu olho, olha só, é, comentário o seguinte, então, meu, arroba Nubank está fora do ar, não está me passando débito, nem fazendo Pix, galera, fora do ar 100%, tá, 100%, os caras que receberam aí no Nubank hoje, ficaram tanto quanto angustiado, porque ficou Pix fora do ar, débito não passava, já pensou, sei lá, muita gente aqui foi no bar comprar umas pingas pra tomar, tá, e aí quando foi passar o débito, não passou, né, aí o vendedor ficou com aquela cara, achando que você é veaco, que você não quer pagar, e tem muito veaco mesmo que me assiste, mas enfim, não vou dar. Vamos lá, fora do ar e muito mais do que isso, galera, pessoas que tinham ali saldos na conta do Nubank sumiu também, tá, então desespero total, colapso total, muita gente reclamando aí do Nubank, né, eu tenho um recado pessoal do Nubank, vamos aumentar aí o número de clientes, sei que o Nubank tá chegando a quase 100 milhões de clientes, e a gente tem que bater palma pra instituição, porque cresceu muito, cresceu muito, mas eu vejo no Nubank aí que à medida que cresce também vem perdendo qualidade, essa é uma crítica pessoal, tá, minha, porque tô passando um problema aqui com o Nubank, que se vocês quiserem, eu vou escacarar o problema que eu tô passando com o Nubank referente a um cartão de crédito, tá bom? Então deixa a tua opinião aqui embaixo, deixa o teu comentário, mais informações que vocês vão ter lá no meu site, o cybercartones.com.br, o blogadiciênciaaprovado.com.br e outras redes sociais que eu estou por aí, tá bom? Então ó, fui! Tchau, tchau!